E diz uma coisa, garota, você está feliz nesse mundo moderno? Ou precisa de mais? Está atrás de mais alguma coisa? Estou sucumbindo. Nos momentos bons, eu me pego desejando por mudança. Nos momentos ruins, tenho medo de mim mesmo. Me diz uma coisa, garota, você está cansado de tentar preencher o vazio? Ou precisa de mais? Não é difícil manter as coisas tão extremas? Estou sucumbindo. Nos momentos bons, eu me pego desejando por mudança. Nos momentos ruins, eu tenho medo de mim mesma. Estou na parte mais funda, me vejo a mergulhar. Os meus pés não tocam o chão. Atravesso a superfície, onde não pode nos fazer mal. Estamos longe do raso agora. Do raso. Do raso. Do raso. Estou na parte mais funda. Me vejo a mergulhar. Me vejo a mergulhar. Os meus pés não tocam o chão. Atravesso a superfície, onde não pode nos fazer mal. Estamos longe do raso agora. Do raso. Do raso. Do raso. Do raso. Estamos longe do raso agora. Do raso. Do raso. Do raso.